Hoje a Prefeitura de Manaus anunciou um pacote de melhorias para o transporte coletivo e não descartou o aumento da tarifa. Greve de rodoviários, ônibus lotados e nas paradas muita demora. Demora uma hora para passar também para lá para o Jorge Teixeira. Uma hora e vinte, uma hora e quinze. Terminais de integração em péssimas condições. Em Manaus, o sistema de transporte coletivo enfrenta muitos problemas. No T2, na Cachoeirinha, a infraestrutura é precária e usuários reclamam da falta de respeito dos motoristas. Este senhor caiu duas vezes. Se eu batesse com coisa aqui, eu tinha morrido. Uns deixam o cara entrar pela frente, outros não deixam. Aquela conversa. Motorista é quem manda. Aqui também falta segurança. A mulher foi roubada bem, aí peguei o ladrão bem na portaria ali. Então tem que ter mais a segurança, é a bagunça riva aqui. Raimundo mora na Redenção, zona centro-oeste da cidade. Ele filmou o momento da chuva, o telhado da parada todo quebrado. E para não se molhar, esta mulher subiu no banco. A gente tem que se tocar até e se esconder debaixo de casa de vizinha para a gente não se molhar, porque as paradas de ônibus não estão bem. No Colônia Antônio Aleixo, mais problemas. O morador fica sujeito à boa espera das condições dos ônibus. Lá o ônibus demora quanto tempo para passar? Eles passam até de uma hora para passar. Mesmo com a população insatisfeita, esta semana o prefeito não descartou um possível aumento no valor da passagem de ônibus, que custa R$ 2,75 desde outubro de 2011. Junto com a inflação, vai criando defasagem. Várias capitais já fizeram seus reajustes. Enfim, eu tenho dito às pessoas que eu não desconheço a defasagem que há, mas eu tenho algumas exigências a fazer. A população não gostou nada do possível aumento. A gente sofre nesses terminais, sofre toda a gás parada de ônibus aí. Então não vale a pena não. Eu acho um absurdo, principalmente para quem não tem condições, né? Vai pesar. Vai pesar com certeza. O reajuste já foi feito em 11 cidades do país. Aqui, a prefeitura anunciou melhorias no sistema. Projetos e licitações para 2015 estão em andamento. O T2 será reformado. As obras devem durar seis meses. Nesse período, a integração será feita por meio do cartão Passa Fácil. O T1 vai ser aberto e funcionará somente como parada de ônibus. O BRS será ampliado para a Avenida Torquato Tapajós e a fiscalização efetivada. Manaus vai ganhar pelo menos 30 novos ônibus. Nos bairros, sete novos terminais serão construídos e outros 20 reformados. 500 abrigos como este também serão recuperados. E para tentar resolver o problema da demora nas paradas, a prefeitura vai criar um centro de controle operacional, onde os ônibus serão monitorados através de antenas e câmeras de segurança. Em caso de demoras excessivas, fiscais vão entrar em contato diretamente com o motorista e repassar o problema à empresa responsável. O que foi planejado e os projetos que nós concluímos em 2014, todos vão sair agora, este ano. Paralelamente, a prefeitura, este ano, inicia aquele processo de priorização do transporte na malha aviária, porque ele é o principal modal e está se discutindo também uma nova tecnologia. E as promessas de um ano novo mais dedicado à saúde fazem aumentar a procura por academias de ginástica. Vitor já é um veterano nessa história de promessa. E olha, ele é um bom pagador. Ano passado, ele pagou direitinho o que prometeu. O advogado perdeu quase 15 quilos. E agora, este ano, a meta é outra. A meta é manter e agora, né, dar uma... Que a gente chama de ganhar aquela massa magra, ficar mais musculoso. Reinaldo é outro que também já traçou o objetivo deste ano. Este ano eu pretendo, além de ganhar massa, reduzir a barriga, trabalhar o abdominal, queimar gordura através de atividade aeróbica, que é corrida, natação, abdominal, não só musculação. Início de ano é sempre assim. Promessas e mais promessas. E se os homens têm o objetivo deles, com a mulherada é a mesma coisa. Inê decidiu também que era hora de iniciar 2015 mais saudável. Eu já cheguei a alguns avanços nesse sentido, ao que eu era, quando eu comecei. E agora já consigo executar minhas atividades com mais êxito. A funcionária pública é hipertensa. Por isso, preferiu um acompanhamento de um personal. O cuidado que eu tenho com ela, não só com ela, mas com todos os alunos, né? É a gente saber se o aluno tem algum tipo de patologia, para poder a gente montar um treinamento específico para isso. Ou para tratar algum tipo de patologia, ou para melhorar o condicionamento, dependendo do objetivo do aluno, né? Exatamente como o Inê fez, é preciso ter certos cuidados em busca das metas. Então, buscar também um acompanhamento nutricional, para realmente, além da alimentação, ter um bom descanso e fazer a prática de atividade física, para buscar, não só o corpo perfeito, mas uma vida saudável, uma qualidade de vida melhor. Com atenção a esses cuidados, aí é só pagar a promessa e curtir os benefícios. Esta edição do Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho